E aí minha gente, bom dia! Tudo bem com vocês? Domingão na roça, mais um vlogzinho aqui do canal pra você ver só amanhã, que é segunda-feira às 11h30, por favor, não se esqueça. E você que acompanha aqui o canal, fique ligadinho, porque toda segunda-feira às 11h30 tem link aqui no canal, tá bom gente? E na sexta-feira também, tá? E aí eu queria convidar vocês hoje pra ficar um pouco junto com a gente nesse dia de domingo. Hoje se alarar lindo e eu vou gravar tudo pra vocês, tá? Estamos com algumas visitas aqui no sítio, espero que eles concordem, que eu grave, na verdade, eles aqui pra vocês verem um pouco do nosso dia hoje, tá bom? Então gente, pra dar início ao nosso vídeo, vamos começar aqui pelo canal. Amarrar as perninhas pra ela não dar coice. Gente, é hora de trazer o bezerrinho, né? Pra dar as primeiras mamadas pro leite descer. Aí depois ele vai apartar e tirar o leite. Agora ele vai levar pro outro lado, pra ele mamar do outro lado dos peitos, ó. Amarrar ele também, né? Tá vendo? Amarrar o caralho. Ixi, de perto. Aí depois ele mamar mais, né? Não. A casa do ferreiro, o espeto... De pau, né? O espeto é de pau, viu gente? Você porque sabe fazer. E ainda não fez um. Gente, durante a semana, o Renato tira o leite do gado das vacas a partir das 4 horas da manhã. Por hoje ser domingo, ele tá tirando um pouco mais tarde, tá? Domingão, na roça, recebendo alguma visita aqui no sítio. Vou gravar pra vocês. Aprendeu a tirar o leite quantos anos, Renato? 7 anos, não tá tirando o leite. É, né? Ainda é a moda antiga. Tradicional. Um pouquinho, um pouquinho, o baldinho vai enchendo, ó. O bezerrinho fica bem ali, empaçadinho, a mãe dele, ó. Amarra. A mãe, você não tá olhando lá para os homens. Né, mãe? Você aprendeu a tirar o leite com o seu pai, foi? Não, eu falo só que não. Sabe não? Não. Nossa, achei que ele sabia. Não. E morava na fazenda. Não sabe. Sério, pensei que ele sabia. Não sabe. Não aprendeu a tirar. Amor, mas se ele não trabalhava com o gato de manhã, né, Renato? Eu vou dar uma massagem assim, ó. Hum. Ela desceu, gente. Nossa. Que doido. Não treta. Não tá gostando da massagem, não. Ai, tá quieto. Vocês vão ver esse vídeo só amanhã. Vamos dar uma olhada no Dino, gente? Dino, vem. Dino. Ele tá grandão, tá? Olha o Dino aí, gente. Tão manso que chega a ser lento. Dino. Dino. Ele vem, ó. Toma, Dino. Vem cá, Dino. Dino, vem, Dino. Aqui, Dino. Dino, diz oi pras pessoas, Dino. As orelhas estão tão geladinhas, olha. Tá com frio. Mas ali em cima tá quentinho a cabeça. Nenê. Aqui, você tá gordão, né? Você tá gordão, né? Você vai passar a mão na cabeça dele, ele baixa, ó. Tá vendo? Vou passar a mão. Olha aqui, tá vendo? Ó. O Lulu, você tá dando uma mamadinha? Zuile. Ó, Zuile. Como você tá linda, Zuile. Vamos gravar aqui desse outro lado. O dia tá tão lindo, gente. Olha. Eles dão umas cabeçadas enormes. Pera aí que eu já tô indo. Nunca mais tinha gravado no curral pra vocês. Tô gravando hoje. Tá. Tá aqui, gente. Não é manso. Dá até raiva. Porque, às vezes, se você tirar ele de um lugar pra outro, ele não vai. E tão lerdo. Tão lerdo que ele. Manso. Tão lerdo. Manso. Manso. Meu Deus do céu. Ele tem quanto tempo? Tem uns dois anos, hein? Acho que ele deve ter quase dois anos já Agora pra sair daí vai ser uma luta Vai Dino É lerdo? Vamos Esse é touro Vai ficar pra touro Vai ser o novo reprodutor do bando Subi nele, sobe Não consigo Põe a perna pro outro lado Azuíli Gente olha Colheita do dia logo cedo E tá essa da vermelha e da amarela Sabe que essa daqui é madura? Ainda não Aqui tem as três cores Só catei ela agora porque o caçalinho tá furando Tá furando e faz o regaço Aqui tá o leite ó Já guardei um pouco aqui Passei aqui pelo foneuzinho Almoço e família Aqui tudo família Galinha Família Seu Zé Seu Zé Diga oi pras pessoas Olha o Ronaldo ali no final Olha o Marcelo O Preto É nóis O Eric É gente de imagem Pô Tudo da família Olha aí o cardápio Olha a galera Todo mundo passeando aqui A minha sogra A cunhada e a sogra Isso aqui tudo é pé de inhame Olha aqui pé de inhame da Sônia Nossa que delícia Que lindo Será que já tem fruto? Não Quando der Que foi assim Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá É gostoso Olha aí Vocês demoraram Vocês estavam Dêem Se fosse maior Dá pra gente tomar banho Não era Se fosse maior Ele já tá sacando A dona Sônia Já tá sacando Tava maior E já tá sacando Ele tá mais largo Tá Já tá sacando Dá beijo A motina indo embora Véi Ai senhor As pés é fada Olha aqui gente Põe a bota Não vou pôr mais na hora Ela tá aguentando Põe a bota Põe eu te ajudo Segura ela Assim Assim Vixe Mário Olha Uma foi Uma foi Uma foi Uma foi Olha a cabeça Aí você coloca a caruta Mourou a cabeça Eita Vamos passar Vamos Olha a vontade De molhar os pés Aqui ó Vamos Parece que morou na roça Esse trem Tá mal meu filho Parece que já Olha aí Olha te mostrando A gente tem a cachoeira Mas é longe Perdeu na água Ai, que água gostosa Tá geladinho Ele tá assustando o peru Que tava ali As vacas comem o sal Tá vendo? Aqui as vacas Elas vêm e lambem esse salzinho aqui E bebem água Esse daqui é da vaca, né mãe? Esse daqui é da vaca Isso aqui é pé de que? Essa água, né? Olha aí gente, que vista maravilhosa Olha, tantas nuvens lindas No céu azul Olha só linda de ver, né? Ô mãe, você vai ter os seteiros de sal passar? Pera aí, foco Ajuda ele aí, Eric Vai, você e você Cuidado pra ela não cai do outro lado Vai, Patrícia Vai, Patrícia Tá novo, hein? Vai, Carol Vai, Carol Eu tô da sonha pra recordar no passado Vai, Patrícia Eu tô da sonha, grava aqui Grava aqui Grava eu Tá Já tá gravando? Não E essa aí passou Essa aí passou Essa aí passou Agora só Agora só Agora só Cuidado Cuidado, hein Mãe Mãe Tem um monte de pedra Cuidado do predê aí, né? Olha aqui Vocês não querem voltar no tempo? É assim Tem um monte de pedra aí Tem um monte de pedra aí Cuidado, hein? Cuidado, hein? Cuidado A Embry tá aprendendo a pular acerto Eu sei pular acerto Sabe pular acerto Melhor passar e pular Mãe, vamos ver se a senhora tá treinada ainda Ó o troco Peraí mãe, peraí mãe Calma aí Ó o troco, vai devagar nessa hora Mãe abaixa A perna ficou A perna tá gravando Acosta Tô nem vendo o caminho da caçuleira É Emily Cuidado Emily Cuidado Ali ela não vai ser doida As vagas tá bem no lugar que a gente ia passar É fundo ó Aí é fundo Ó Eu já tomei banho É fundo né É fundo É fundo, eu deixei de tomar Porque as cobras As sucuri ficam tudo assim É Aí as sucuri ficam tudo aqui Vambora Tem sucuri aqui Emily tem sucuri aí Emily Vem embora pra cá É por isso que ninguém tomou mais banho É É Que vai começar daqui pra minha porta Achei de alto É Vai cair É É É É Patrícia Ó o celular Viu Ó o celular Ó o celular Não vai no corre Vai Patrícia Vai Patrícia É a festa do corre Eita 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 Tua mão pra gente ver a diferença Olha o tamanho da mão dela e o tamanho da folha É enorme Nossa Dona Sônia, isso aqui é a Inhame ou é? É a Inhame Ou é aquele outro lá? É a Inhame Olha que lindo Dá pra safar tudo É a festa do corpo Eita